Bom dia! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Vou mostrar para vocês o meu lookzinho, que eu vou lá no centro com a minha mãe. Ela já está ali matando a... Bom... Eu vou dessa maneira, lá no centro. Vou de chinelo mesmo, porque eu sou dessas. Então... Estou indo lá no centro com a minha mãe agora. E quando... Talvez eu mostre algumas coisas para vocês. E é isso. Acompanhe todo o vídeo. Se você é novo, já se inscreve no canal. Deixe o like. Também seu comentário se você se sentir vontade. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. E aí Tchau, tchau. 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 Vamos ao passo a passo. Eu estou aqui com meu pai, ele veio dar comida para os bois. Um contato com a natureza, vou mostrar para vocês um pouco do cenário. Olha isso. Veja bem, mato, tudo que eu gosto. Tudo que eu gosto. Mato, natureza, vida simples, vida difícil. Eu confesso que eu sou medrosa, eu tenho medo até de passar a mão neles. Veja. Só amarra ele, pai. Deixa ele até os bois comer. E ali o boi comendo. Então é isso, gente. Vou gravando aqui para vocês. Vou mostrar um pouco para vocês. Ignorem algumas coisas, que é coisa de interior. Então, não venha com mimimi. E aí, se aquilo não. Porque vida de interior é assim. Tá bom? Essa aqui, né? Essa? Essa vaca, essa segunda vaca do lado de lá. Olha. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia Próximo dia